E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago pra vocês mais um deck aqui no modo ranqueado de Hearthstone, né? É um modo padrão. Então, hoje é um deck de Priest, né? Um deck de sacerdote. Eu não costumo trazer decks de sacerdotes. Mas eu acabei encontrando um aí que eu me identifiquei e eu acho que tá tendo os bons resultados. Anoi contra Hexar! Então, eu quero mostrar pra vocês aí. Que a caçada comece! A luz trará a vitória! Tô quase afim de segurar a reno Jackson na mão, cara, mas... Eu não sei se devo. Eu vou só segurar o goreiro mesmo, acho que já vai ser o suficiente pra dar uma boa segurada no early game do adversário. Ok. Bom, vocês já viram aí, uma das táticas desse deck, na verdade, é o fato de que... Você tem os três deuses antigos aqui, né? Não todos, mas três já deles. Eu não vou largar a goreiro por nada, né? Difícil... Difícil... Difícil um... Um Hunter não ter jogado pro primeiro turno, né? Beleza, não comprou card. Aqui tem o... Tem o... Posso jogar o goreiro. Posso só largar o ancião também. Você ouve o chamado dele? Então, assim, ó... Ouça com atenção! Enfim, né? Você tem vários combos aqui. Se você conseguir segurar o jogo, pelo menos aí, até o sexto ou sétimo turno, cara, as chances de vitória aumentam muito. Ok, comando pra matar... Não era o que eu esperava, né? Ahn... Vamos lá, cara. Não era o caso do goreiro agora. Vou esperar uma oportunidade melhor. Próximo turno eu já posso vir com o adorador, então acho que o goreiro vai ficar pra um segundo momento aqui. Ok, lobo infestado. E vamos bloqueando esse cara aí. Vamos ver como é que ele vai fazer pra passar aí pelos... Bloqueios infinitos aí. O Yogi é mais pra aquele momento, assim, de desespero. Quando você vê que nada mais funcionou, você larga o Yogi, né? Mas a ideia aqui principal, na minha opinião, é mesmo nos off. Nos off dá uma diferença enorme. E o Katun aí, né? Se vier a oportunidade certa, também funciona muito bem. Mas enfim, até o momento... O problema é que já temos dois deuses antigos aqui na nossa mão, né? Então... Essa é um pouco da parte complicada aí a respeito desse deck, né? Porque você acaba tendo um pouco de dificuldade em relação a essa questão quando vem cartas muito pesadas logo no início. Então... Beleza, nosso Katun já tem 11, isso é bom. Tá, ele tá gastando diversos equipes aqui. Não, não. Não, nem não. Deixa eu ver... Preciso largar o goreiro. Ele vai pra turno 6, cara Eu vou fazer essa jogada aqui Vamos ver como é que ele vai reagir, na verdade Tá certo que eu não tenho muita jogada Pro próximo turno, mas Mesmo assim, eu tô com receio dele jogar um Jubalta, né Então por isso que eu fiz essa jogada aqui Até pra tentar ver se ele gasta um pouco mais Se esse curso na mão, já que ele tá com muita carta na mão Isso é complicado pra mim Se eu largasse apenas essa aqui Ele trocava com a arma e Podia baixar um Jubalta, por exemplo E ia manter uma pressão enorme na mesa O cara vai egressive, então Ok, cara, resolveu não Ok Olha que carta esse neto Enfim, isso aí serviu pra retomar a mesa, né Retomar o jogo em si Porque imagina a situação onde eu teria um Jubalta Mais duas cartas no barra 1, por exemplo E eu não conseguiria voltar muito no jogo Que o Jubalta já trocaria favoravelmente aqui Ele poderia trocar com mais algum feitiço Enfim, o bom é que ele já gastou dois comandos pra matar Outro detalhe importante desse deck, galera É que ele é um Reno Priest, né Ou seja, é um deck voltado pra Reno Jackson Então eu tenho apenas um card De cada tipo no meu deck Mas enfim, cara Esse comando chamado da selva aqui O bom do Priest é assim, cara Boa parte dos jogos você acaba ganhando Com as próprias cards do teu adversário, né E aqui veio praticamente uma das melhores, né Tirando o Jubalta O chamado da selva é excelente E obviamente já vai pra mesa logo em sequência, né É isso que eu falei, galera Sexto ou sétimo turno Se você conseguir segurar a mesa até esse turno, né Sem ser muito agressivado aí É excelente, cara Por isso que tá aí também do aboreiro Minha dúvida é Se é agressivo ou não Eu acho que não, cara Não tem por que eu também acelerar tanto assim o jogo Eu vou dar uma palavra sombria aqui Eu vou, é... Comprar um card Não vai ter mais muita oportunidade de usar essa palavra sombriador Então eu vou largar agora E agora, cara O jogo tá bem controlado Na minha opinião Nós temos Iog Se tudo mais der errado Temos o Bran Que comba com muitas coisas nesse deck também Chamada da selva pra dar Uma boa segurada no jogo e também Na verdade é uma boa agressivada, né Porque Mesmo que ele venha com mais um Jubalta Aí já é hora de ele dar um chamado E ir pra face Não tô muito preocupado com a minha vida Porque ele já usou dois comandos pra matar aqui Ok Ok O que eu poderia fazer é bater em um desse Aí usar isso aqui Pra matar o outro Eu acho que é uma boa Como eu falei Aqui eu não tenho pressa, né Então Eu tô só jogando na base do controle Afinal o meu deck é em cima disso, né E um sacerdote com 15 de vida ainda tá bem tranquilo Sem contar que ainda pode vir Reno Jackson E outros feitiços de cura que eu tenho nesse deck Eu acho que não vai demorar muito não Pra ele desistir, cara Ele é um deck agressivo E não vai conseguir passar muito fácil Pra essa barreira toda aí Ok Solta os cães Um deles ele vai tirar, né Isso é fato Tomara que venha tudo fácil Que é melhor pra mim Tá, ele não vai conseguir tirar tudo Estou soltando Ok O que é a imersa matina Ele tá Tá tudo no jogo Vamos ver como é que ele vai fazer as trocas aí, né É, não deu muito boa pra ele, não O tempo passa depressa O tempo passa depressa Tá que nem uma caixa com o último suspiro que morreu ainda Pra eu largar meus olhos Ok, pode ser com o abraçador Ah, deu sorte ainda Deu pra ti Mata aqui Como eu falei Essa é a ideia do sacerdote, cara Sacerdote principalmente Eu não tô preocupado em matar o cara logo Assim, eu já podia ter agressivado Podia já ter matado o cara Mas simplesmente tô deixando ele sem recurso Né, jogou um jubal que já foi Gostou a gente matar E assim que funciona Geralmente os sacerdotes Você acaba nem indo até o fim da partida O cara acaba desistindo antes de mais nada, né Beleza, galera Benefica, vamos não usar nenhum dos deuses antigos Mas, né Porque o jogo tá bem controlado, né Mas mostrando pra vocês aqui Como é que tá a constituição do deck em si Eu chamei ele do Reno Priest Não, Reno Reno Priest dos três deuses, né Basicamente essa é a constituição do deck Então, galera A base do deck, como eu falei pra vocês Tá aqui Yorg, Nesoth e Katun Tá As outras lendárias que vão dar um apoio Pra segurar o jogo Vai ser o Imperador Silvanas, né E o principal feitiço aqui Que é o Sepultar Se o cara, por exemplo Tiver um Ragnaros Qualquer lendária aí Muito forte Você acaba eliminando essa ameaça E o Reno pra recuperar você no jogo, né Principalmente quando você tá jogando contra Qualquer deck agressivo Aí você baixa um Reno O cara fica sem alternativas E acaba desistindo, né Então assim, ó Vou mostrar pra vocês Círculo de Cura Comba muito bem Tanto com Clériga Quanto principalmente com a Sacerdotisa Alknay Aí nós temos também Cura Celery Mesmo princípio Clériga Villanort tá aqui pra compra de card Palavra, Poder, Escudo Compra de card Agoreiro, galera Agoreiro tá aqui pra segurar o Early Game Aliciante do Mal É mais uma peça aí Pra combar com o Katun Curador do Mazeu É uma peça pra combar Com o Nizoth Palavra Sombreador Já é clássico aí, né Ancião do Crepúsculo Faz parte do Nizoth O Bran serve pra combar Com alguns cards aí Interessantes nesse deck Principalmente com as cartas de Katun Incluindo principalmente O próprio Katun Ou até mesmo Nós temos aqui o Deixa eu ver se eu localizo O próprio Imperador aqui Gêmeo, né Que é excelente se você conseguir combar Aí nós temos Algumas cartas Como o discípulo do Ketun Golem Coleteiro Isso aqui é tudo pra ajudar no Early Game Sempre combando com algum deus antigo, né Palavra Sombria Morte Segurar um pouco o jogo Roubo do Pensamento É excelente também Escolha de Katun Insanidade Sombria Toda aquela parte do controle Que nós temos, né Taurin pra combar com Nizoth Vulto também é muito bom Vocês viram que o Vulto praticamente me deu uma das cartas Que ganhou o jogo Adorador Enlouquecido Mal Desencavado Isso aqui é muito bom Principalmente se você ver que já vai pegar, por exemplo Um Hunter Ou, por exemplo, um Xamã Já é até interessante você segurar o Mal Desencavado Uma Nova Sagrada também é muito boa, né Cavalga Kodo Essa Cavalga Kodo, galera Eu coloquei aqui no lugar Da Sacerdotisa do Coluio, tá Do Conluio É isso aí Porque eu não tenho Então eu acho uma carta excelente Quando você tem um deck controle Que você não tem alguma épica De repente essencial Coloca o Cavalga Kodo Que funciona muito bem E aqui só pra avisar pra vocês O Golem Colheteiro, galera Eu acabei jogando ele aqui No lugar da lendária Que eu não tenho Que é o Caerne Tá Então O Caerne é um card melhor Pra Último Suspiro Mas como eu não tenho Resolvi colocar uma carta um pouco mais baixa Então aqui é o Golem Colheteiro Cadê? Aqui E aí ajuda também Nessa parte de combo E segurar o early game Que é o mais importante Sacerdote ele é fraco No começo do jogo Tá, galera Então você começa a ter força Do sexto, sétimo round Em sequência, né Então Se você conseguir segurar o game Como eu fiz ali Nessa partida Você Tá quase com A partida ganha, né Então é isso, galera Espero que tenham gostado Dessa listagem aí, né Deixa eu rodar mais uma vez Pra vocês acompanharem Não esquece também Deixar aí nos comentários Qual outra alteração Que de repente você faria, né Ah, sei lá Colocaria um ajuste de carveras Ou alguma alteração do tipo E também Não esquece também De deixar nos comentários Qual foi a avaliação Que você conseguiu do deck aí, né Quantos partidos Você conseguiu ganhar com ele Ou se foi bom desempenho Utilizando esse deck Então é o que, galera Espero ter gostado desse vídeo Não esquece de deixar a salvação aí embaixo Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!